Ok, nós precisamos conversar Esse vídeo literalmente vai ser mais um desabafo meu Do que tipo um vídeo normal no canal Porque eu tava precisando fazer esse tipo de vídeo, tá? Porque literalmente eu tô tendo um conteúdo diferente agora Faz a data que tá vindo no meu canal Vem por causa dos vídeos 2B, 2T e por aí vai Não tô dizendo que vou parar de fazer vídeo 2B Pelo contrário disso, cara A gente tá continuando com isso Só que tem um porém Do nada o meu editor decidiu sumir O jovem sumiu do mapa A gente não consegue falar com ele no Discord A gente não consegue falar com ele no Twitter A gente não consegue falar com o Instagram, Facebook, qualquer coisa Ele literalmente sumiu E olha que eu, o Nox, o... É, só eu, o Nox, meu Mentira, também tem rapaziada de Portugal que sempre nos acompanha, né? Que ajuda a fazer a gente fazer os scripts e tudo mais Fazer o conteúdo bom, cara Só que tipo, do nada o jovem decidiu sumir E a gente tava preocupado com ele Se você sabe alguma coisa do Nox Ou, quer dizer, do Nox não Se você sabe alguma coisa com o jovem Fala com a gente porque a gente tava preocupado O cara, ele sumiu e não disse nada A gente tava botando papo, tipo, um mês atrás por aí Só que ele, piu, decidiu sumir E a gente sabe que ele tava passando por um momento difícil Só que a gente não sabia o que que tava acontecendo Então, jovens, se você tiver vendo esse vídeo Fala com nós, cara A gente tá preocupado com você, realmente Tirando isso, eu sim vou continuar postando o vídeo 2B2Stake Só que tá complicado, tá? Não quer dizer que eu vou parar Mas até lá a gente tem que resolver sobre esse assunto Agora, tirando isso Vamos voltar ao papo do meu público Vocês tão ligado que a maioria da rapaziada que veio aqui Foi por causa que veio por causa do Derek Ou por causa que veio por causa do vídeo 2B2St E também um pouquinho do Caic Flex, né? Que me ajudou É o meu reclamo Essa rapaziada tava me ajudando legal, tá? E eu concordo com eles por ter me ajudado um pouco Mas, só que tem o porém Essa rapaziada que veio me ver Eu só veio ver o vídeo por causa deles Então, literalmente, eu tô ganhando um monte de inscritos fantasma Até porque se você ver lá numa live analite No meu canal, assim que se fala, não sei Mas se você ver na minha analite Vai ver que só tem 91% do meu público Que não é inscrita, cara Eles literalmente só vão lá Meu vídeo Eu acho que nem dão like, nem dão dislike por aí Só vão lá pra ver e comentar Vim pelo Derek ou vim pelo outro tipo de coisa E isso meio que desaponta E isso meio que me deixa motivado Bom, isso me desaponta Por causa que, tipo A grande maioria que tá inscrito no meu canal É inscrito fantasma E só tá lá por causa que pediu ajuda por aí e vai Mas a coisa boa é que A rapaziada que se inscreveu aí ainda Tô acompanhando, né? Porque é a rapaziada que realmente gosta de mim Você que tá assistindo esse vídeo até hoje Eu gosto de você, cara Porque você realmente assiste meu vídeo Porque gosta de mim Ou por causa que gosta do conteúdo do canal por aí, cara Mas isso não quer dizer que é desculpa Pra eu parar de postar vídeo, né? Lógico Pra você que nunca entendeu A frequência do canal é sempre assim É terça Na sexta E no domingo Um vídeo na terça Um vídeo na sexta E um vídeo no domingo E geralmente na terça A gente posta análise de uma pista E eu tô pensando em parar de fazer análise Porque Não dava dano, cara Eu sempre tentava postar no domingo Só que no domingo eu não consegui Então eu decidi postar na segunda Só que na segunda também não dava Então eu postava na terça Só que daí Então tá perdendo a frequência do canal, sabe? Eu tô começando só a postar dois vídeos por dia E literalmente a grande maioria é só análise E vocês não gostam muito de análise por aí Eu não tô vendo Eu tô percebendo esse tipo de coisa, tá? Eu percebo que vocês gostam e não gostam E eu tento melhorar com esse assunto Então por isso que eu tava pensando em parar com as análises um pouco Eu vou parar de fazer análise um pouco de One Piece E pensar em fazer outra coisa Eu não vou parar de postar coisas de One Piece Até porque eu gosto desse conteúdo Até porque se eu não postasse eu não ia ter fazendo esse tipo de coisa Se você tiver reclamação de One Piece Ah, você só liga pra vir Você liga pra dinheiro Meu amigo Entre todos esses anos de YouTube Eu recebi sete dólares só Só sete E eu perdi quatro E meu vizinho tá gritando Olha que legal, né? E nesses quatro dólares que eu perdi Eu não consegui sacar Então eu só tô com dois dólares no momento Nem que sacar dinheiro eu consigo também sacar Então realmente dinheiro é uma coisa que eu não tô conseguindo sacar no YouTube E também a grande maioria dos meus vídeos que eu falo em anime Estão só bloqueados Literalmente Se você reclama que eu nunca postei tipo Naruto com frequência Eu só postei uma vez É por causa que a Toei tá bloqueando os vídeos Literalmente eu não posto Naruto porque ele tá bloqueando Eu sei que tem aquela vibe lá Ah, você tá usando música Você tá usando coisas de 15 segundos Mas por aí vai Tá ligado? Eu tive que repostar vídeo por causa das músicas de Naruto Os vídeos de Naruto eu tive que repostar Por causa que eu usei mais de 15 segundos Ou até menos, cara Quando você usa mais coisas de Naruto Porque é por isso que eu decidi Não vou fazer negócio de Naruto Por aí embaixo eu vou ficar numa pista mesmo E daqui E talvez em outro tipo de conteúdo também Então até lá Até a segunda ordem Chega Naruto Não quer dizer como parar de postar Eu tô dizendo que eu tô parando um pouco com esse conteúdo Por causa que tá me ferrando um pouco O canal tá perdendo ritmo, tá ligado? Quanto menos ritmo, mais vontade eu tenho, tá ligado? Eu quero deixar o canal vivo Eu quero trazer conteúdo pra vocês Só que eu não tô vendo Então eu vou fazer o seguinte Nessa semana eu vou postar três vídeos Um vídeo na terça Vai ser de Fall Guys Porque se vocês gostaram Eu acho que vocês querem ver mais por aí Um vídeo na sexta-feira Vai ser de One Piece Só que vai ser de uma maneira diferente Vocês assistem em cronosfera? Eu não sei Mas vai ser de uma maneira daquele jeito, tá? Eu não vou dar spoiler, chega? E um vídeo no domingo E nesse vídeo no domingo Eu não sei o que eu vou fazer Eu vou pensar até lá Mas provavelmente vai ser um vlog por aí Explicando qualquer coisa Tudo bem? Então nessa semana Um vídeo na terça Um vídeo na sexta E um vídeo no domingo E eu sei que vocês vão gostar Porque vocês gostam de mim Eu não sei Só uma coisa que tá me deixando um pouco nervoso, né? Até porque, se vocês perceberem Eu não sou diferente de ninguém, cara Eu também sou seu irmão Eu quero postar vídeo Só que eu também não quero desapontar É uma coisa que eu, tipo Fico meio obrigando Tipo, ah, você tem que postar vídeo Por aí, vai, por aí, vai Mas, mano Eu não consigo, sabe? Não consigo É a minha opinião, sabe? Minha E o canal também é meu E eu posto o que eu quiser E por aí vai Eu sei disso Mas, tipo Eu tenho que postar uma coisa Que agrada vocês por aí E isso também me motivando muito a fazer Porque tem gente realmente Que gosta de ver meus vídeos Desculpa se eu tô falando um pouquinho rápido Ou de estresse Mas é porque eu tô nervoso, tá ligado? Eu tô tentando postar vídeo E tá frio pra cacete Tá muito frio Nossa, esse aqui já tá virando um vídeo De vlog, literalmente Já não é mais um desafio Mas é só isso, gente Só queria falar isso a respeito, sabe? O canal não vai morrer Eu vou continuar postando vídeo O conteúdo vai mudar Eu não vou parar de postar vídeo 2B, 2T Eu vou continuar postando Só que vai demorar Calma, tenha paciência Que eu vou postar, tá? E também não vou parar De postar vídeo 2B, 2T Tá? Algum dia eu vou voltar A fazer análise por aí Mas até lá vai sim Então eu espero que vocês Continuam com esse canal Eu não vou parar de postar vídeo Mesmo que eu continue Desmonizado Até porque eu não ganhei dinheiro Com isso direito E eu acho que é só isso, né? Se você puder conversar comigo Algum dia desse Eu tô lá no Discord Às vezes eu tô no Discord Porque eu vou ganhar outro tempo, né? Eu ganho de escola, né? Fazer o quê? Pois bem Eu acho que eu só enrolei isso Há tempo Mas se você assistiu esse vídeo Até o final Acho que você realmente gosta de mim Então Eu vejo você na próxima Tele-espectador Ou melhor Meu amigo Tchau